Olá meninas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Meus amores, eu tô aqui pra falar sobre as macas de bronzeamento natural, de metalon, que eu comprei e tive uma péssima experiência. Primeiro eu quero mostrar como que estão as macas hoje, que não faz nem um ano que eu comprei. Olha só isso aqui, meninas. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, não faz nem um ano. E assim, eu tenho capa, que eu coloco uma em cada uma, tá? Então, ó como que fica aqui, ó, depois de um tempo. Tá? Mesmo tendo cuidado, elas ficam desse jeito. Eu vou ter que trocar tudo, né? E tem mais uma aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês também, ó. Que eu nem tô utilizando, ó, tá vendo? Toda cheia de buraco. E assim, meninas, ó, tô falando pra vocês, assim, é igual eu falei pra todo mundo. O que eu for fazer pra ajudar, eu vou postar. E outra coisa, as macas que eu tenho aqui, ó, essas amarelas fui eu que comprei. As outras eu comprei de uma moça daqui perto da minha cidade. E eu vou explicar pra vocês aqui agora, de primeira mão. Essas macas, eu comprei da Virginia. Ela posta no WhatsApp, ela tem Facebook, ela é lá de Goiás, tá bom? E assim, comprava as macas dela, indicava também as macas dela. Mas o que acontece com a Virginia? A Virginia, ela, ó, pega os pedidos e demora uma eternidade pra concluir, pra enviar pras pessoas. E eu acabei desfazendo essa parceria. Eu sempre indiquei as macas dela, porque ela entregava, né? A minha, ela demorou pra entregar. Demorou faixa de... Eu comprei em uma semana. Ela falou que ia entregar em 15 dias. Demorou três meses pra entregar, tá? Tá bom, meninas? É isso. E assim, você manda mensagem pra ela, ela inventa que tá com a doença do carrapato. Ela inventa que tá no hospital. Meninas, pra todo mundo, ela faz a mesma coisa. E assim, não indico mais, não recomendo. Pra você que tá aí, quiser comprar a maca, não compre com a tal de Virginia, tá bom? Virginia, desculpa, Vi, mas eu tenho que falar. Porque assim, né, as pessoas vão ser enganadas também. Eu não acho justo o que aconteceu comigo. Então, eu vou repassar pras pessoas também. Então, o nome dela é Virginia. Ela tá no grupo de WhatsApp de bronzeamento. E ela vende essas macas de metalão, tá bom? E assim, as macas dela, a parte de cima, assim, vou ter que trocar inteira. Então, eu fiquei no prejuízo. E o legal dessas macas rosas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que tem umas macas rosas ali? Tem três. Eu comprei de uma moça aqui de São Manuel. Ela me chamou no Instagram e foi bem interessante. Ela me chamou no Instagram e falou, viu, tem umas macas pra vender. Eu falei, ai, que legal, mas não dá foto. Aí eu falei, ai, é parecida com as minhas macas. Ela falou, ai, eu comprei de uma moça lá de Goiás. Eu falei, como é que é o nome dela? Ela falou, ah, Virginia. Eu falei, ah, é? Eu também comprei. Menina do céu, é o que ela falou pra mim. Eu achei que tinha levado o golpe. Eu comprei com ela. Ela demorou seis meses pra me entregar. E quando chegou aqui, eu quase esmaiei. Porque eu não esperava. Tanto ela me enrolar, me enrolar, até desistir. Então, pra você que tá aí, que conhece essa tal de Virginia, né? Se quiser comprar com ela, ó, compre. E espere só o ano que vem. Porque assim, ó, a bicha demora pra entregar, hein? Nossa, enrola. E assim, não cumpre. Se você só prometer pra vocês a almofada... Meninas, eu tô falando da minha experiência como consumidora. Tá bom? Também não tô aqui pra falar mal do trabalho dela, porque as marcas são boas, né? Você viu lá, né? Como que é boa. Né? Com menos de um ano, tá tudo rasgado. Mas enfim, cada um tem que ter suas próprias experiências. Eu tô falando da minha experiência. Eu, como consumidora, tô falando das minhas experiências com as minhas marcas. Então, eu tô... Posso falar o que eu quiser, né? E assim, não gostei. Né? As rodinhas também são bem finas. A parte de cima, mesmo você tendo... Deixa eu te mostrar. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho o... A capa, né? Porque senão vai falar, ah, ela deixou na chuva. Não, eu tenho a capa. Quer ver? A capa tá aqui, ó. Preciso deixar mentir, ó. Cada um tem uma capa. Tá vendo? Isso aqui é a capa das macas. Mesmo com capa, acontece isso aqui, ó. Entendeu? Então, não vale a pena, não. Tá? Se comprar, compra do material mais... Ó, isso aqui... Deixa eu pegar e puxar aqui pra vocês. Ó. Ó, quebra na mão. Ó, vocês querem esse espaço assim? Menos de um ano? Então, compra e marca com outras pessoas, meninas. Tô aqui pra falar a verdade. Não tô aqui pra rasgar seda. Também não tô aqui pra ser amigo de ninguém. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Pra não cair na mesma situação que eu. Então, eu tenho que trocar todas aquelas macas ali. Essas daqui também, ó. Tão quase regaçando todas. Eu acho que é o material. Material barato, sabe? As pessoas querem custear. Comprar material barato pra produzir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa. E vou ver outros lugares pra tá... Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tô cheio de buraco. Não sei se vocês tão conseguindo ver aqui, ó. Entendeu? Então, não vale a pena, não. Virgínia, desculpa, meu amor. Tá? É minha experiência. Eu, como consumidora, posso falar o que eu quiser das minhas macas. E assim, não gostei não, tá bom? Sem falar que você quase infarta. Você tem que tá boa do coração. Porque ela fala que vai entregar. Enrola, enrola, enrola. Só Deus, meninas. Tá bom? Então, essa foi a minha experiência. Se vocês procurarem uma outra pessoa pra fazer, eu acho que mais vantagem. Tá bom? E Virgínia, desculpa, mas essa é a realidade, tá bom? Enquanto você não é uma empresa profissional, não trabalhar certinho, eles vão ficar fazendo vídeo falando de você. Tá? Não foi uma nem duas pessoas, não. Foi várias. E outra coisa, lembra da Ruth? Ela tá até agora lá, coitada. Mas enfim, isso não vem ao caso. Deus abençoe vocês. Sucesso. Se quiser comprar, compre com a outra pessoa. A Virgínia, eu não recomendo não. Tá bom? Um beijo pra vocês. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.